Eita criançada, agora com vocês, palhaço é lébio! Enfia no cu, enfia no cu! Quando eu era criança, mamãe dizia, bilu, 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 teteia, pegava ele no colo Mostra, 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 mostra! Mostra isso, ou senão eu te mando embora, seu pedreiro! Quando eu era criança, mamãe dizia, bilu, 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 enfia no cu! Enfia no cu! Enfia no cu!